Miliandes estava andando armado de bicicleta nas ruas da Santa Maria na quadra 201. Sargento André, boa coisa, ele não queria, né? Estava andando armado ali, mas vocês abordaram e conduziram ele aqui à vigésima delegacia. Eu fiquei positivo, a Polícia Militar tem suas atribuições, efetuando um policiamento sensível na área de Santa Maria, avistamos dois elementos de bike, quando um deles veio a jogar a arma fora, de pronto, nós recolhemos a arma, fizemos um patrulhamento e conseguimos localizar o elemento que tinha jogado a arma fora. E ele falou por que estava andando armado? A princípio ele falou que era de recha, né? Estava com recha, com outro pessoal e estava andando armado. E esse miliandes chegando aqui à delegacia, possui alguma passagem, Sargento? É um negativo, ao princípio nenhuma passagem com o favor dos mesmos. Por que você estava andando com essa arma em Santa Maria? Tem um guerra. Guerra com quem? Não, é na Norte. Na Norte? Mas quem é esse pessoal que você tem guerra? Não sei o nome não, senhor, só conheço de vista. Mas o que causou essa guerra? Briga. Droga? O que foi? Briga, senhor. O pessoal briga? Esse ato dele andar armado, ele é melhor procurar a polícia, registrar uma ocorrência, já que ele tem algum desafeto, né? Exatamente. Seria a melhor forma dele fazer, né? Não andar armado e a polícia militar, o vigiado do Centro Batalhão, está aí na rua aí para coibir esse tipo de crime. A manila... A manila... A manila... A manila...